Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós estamos gravando aqui na Podologia Erechim e nós vamos conversar com a Raquel Helena de Quadros Brandão, ela é enfermeira, cursa biomedicina, é proprietária da Podologia Erechim Clínica Interdisciplinar em Saúde e atua no mercado de Erechim há mais de 15 anos. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, obrigada por estar aqui e vamos ver o que a gente pode vir a contribuir com os nossos serviços da podologia. Raquel, vamos começar falando um pouquinho sobre a ozonioterapia. Hoje a gente sabe que ela é muito indicada para diversos tipos de tratamento, inclusive está na moda utilizar esse serviço, mas algumas pessoas ainda não conhecem como ela realmente funciona. Então eu te pergunto, como surgiu a ideia de trabalhar com a ozonioterapia aqui em Erechim? Então, eu tive interesse de trabalhar com a ozonioterapia na parte da podiatria, né? Devido à dificuldade que a gente tem nos tratamentos de fungos, tanto de unha quanto de pele. E também para cicatrização de feridas, tá? Então a gente foi em busca, fizemos um curso pela Associação Brasileira de Ozonioterapia, da qual somos associados, né? Então já há quatro anos estamos trabalhando com o ozônio em Erechim. Somos os pioneiros em trazer essa técnica para a Erechim. Mas para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, o que é a ozonioterapia? Do que que é produzido? Então, o ozônio ele é um gás, assim como o oxigênio, tá? O que que vai diferenciar é que a gente precisa de um oxigênio medicinal, ele recebe uma descarga elétrica, né? E se transforma em o ozônio, tá? E que vai ser introduzido no organismo. Quais são as indicações? Para tudo, né? A ozonioterapia, então, ela vem, assim, para reestabelecer o teu organismo, tá? Ela faz uma modulação, ela faz um equilíbrio interno no corpo, né? Então ela é bactericida, virucida, anti-inflamatória, regenerativa, e hoje também a gente já está usando a ozonioterapia para tratamentos estéticos. Mas falando um pouquinho mais da ozonioterapia, ela é indicada para pacientes que fazem quimioterapia? Muito indicada, tá? Hoje a gente tem um público grande aqui na clínica que está fazendo quimio e está fazendo rádio. Por quê? Porque a ozonioterapia, ela vem para tirar todos aqueles sintomas da quimio e da rádio. Então pessoas que têm febre, náuseas, vômito, diarreia, cansaço, baixa imunidade, a ozonioterapia não deixa a pessoa vir a ter esses sintomas, tá? Então ela ajuda muito. Algumas pessoas fazem a quimio e rádio e têm a orientação de que deveriam ficar em casa, né? Em repouso. A maioria continua trabalhando. Que bom. E fins estéticos? Como é que a gente vai utilizar para ficar cada vez mais bela ou se manter jovem? Sim. A ozonioterapia na estética, então, a gente está usando para celulite, tá? Então, ela ajuda muito para celulite e para estrias e cicatrizes hipertróficas. A gente já está conseguindo fazer correções de cicatrizes hipertróficas. Cicatrizes de cesárea, cicatrizes de seio, né? Que as mulheres, assim, perturbam um pouquinho mais. É verdade. E de que forma é feito essas aplicações e com que frequência é possível fazer? Olha, a ozonioterapia, o indicado é de uma a duas vezes por semana, tá? E nós temos as vias que são... Se você vai tratar feridas, você vai fazer a bag, né? Que é um... você envolve a ferida em uma bolsa e ali recebe uma quantidade para cicatrização da ferida. A gente faz a auto-hemoterapia, então, a gente tira de 5 a 10 ml de sangue, injeta o ozônio nesse sangue e reaplica no músculo. A gente faz via retal, via vaginal, para quem tem candidíase, né? Herpes genital também. O que mais? Para otite, para sinusite, então, a gente faz no ouvido, né? A gente injeta o ozônio no ouvido. E a gente só não faz a auto-hemoterapia maior, porque isso é a nível hospitalar. Então, a gente faz ela com solução salina. Então, faz a solução salina, dilui o ozônio na solução salina e injeta na veia. Raquel, existe algum efeito colateral fazendo a ozônio terapia? Nenhum efeito colateral. Nada. A única pessoa que não deve ou não pode fazer são gestantes. Não tem contraindicação alguma. Raquel, eu vou voltar a te perguntar um pouquinho sobre essas cicatrizes hipertróficas. O que é mais especificamente? Que tipo de cicatriz é essa? Então, a cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz que fica uma saliência. Você nota que a pele, ela fez uma cicatrização e que ela não ficou rente à epiderme. Liza. Liza. Então, é aquela cicatriz que fica feia. Ela fica desigual, uma coloração diferente também. Então, a gente injeta o ozônio ali, usamos o laser junto e praticamente a pele volta a ficar íntegra. São aquelas cicatrizes que quando a gente caía antigamente não tinha muito recurso e acabava ficando com aquelas marcas nas pernas. Exatamente. Raquel, a ozônio terapia é regulamentada aqui no Brasil e quem pode oferecer esse tipo de serviço e indicar para as pessoas fazerem esse tipo de tratamento? Então, hoje já tem um projeto, uma lei no Senado, em que os médicos podem prescrever o uso da ozônio terapia. Os médicos ainda não podem fazer a ozônio terapia no Brasil. Mas a ozônio terapia, como nós estávamos conversando antes, já é usada há 100 anos, mais ou menos. A Alemanha, por um exemplo, são mais de 10 mil médicos que fazem uso da ozônio terapia. Médicos. Então, são 12 países que fazem uso da ozônio terapia. E o Brasil, infelizmente, é algo novo que está surgindo. Então, assim, é uma terapia, é um tratamento antigo e novo, ao mesmo tempo, para o Brasil. Extremamente eficaz, mas eu vejo, assim, que ainda se tem um pouco de restrição da ozônio terapia, porque ele é um tratamento de baixo custo. Então, não se tem muito interesse em trazer a ozônio para dentro, assim, dos hospitais, clínicas e consultórios. Algumas pessoas, principalmente o diabético, ele tem um problema muito grande de cicatrização. Às vezes está com uma ferida ali seis meses e não consegue fechar. Já buscou diversos tratamentos, tomou medicação e nada daquilo resolver. Seria a solução? Então, a ozônio terapia, além de você poder usar o ozônio na ferida, tá? A gente sempre emprega o ozônio ou via retal ou autoemoterapia. Por quê? Porque o paciente diabético, ele tem a imunidade muito baixa, né? Tem uma restrição alimentar muito grande. Então, além de a gente tratar as bactérias da ferida, a gente consegue fazer uma melhora da sua imunidade nas vias injetáveis, que seria ou retal ou autoemoterapia menor. Outra situação que a gente usa muito a ozônio são feridas ocasionadas por cirurgias vasculares, né? Então, as pessoas fazem as cirurgias, retiram essa fena. Então, fica com o retorno venoso comprometido. Aquela perna abre as feridas, né? Não consegue cicatrizar. E a ozônio terapia, então, contribui muito, muito, muito para a cicatrização de feridas vasculares. Hoje nós temos um grande problema em toda a população, quer dizer, boa parte da população apresenta problemas de pele. Coceiras em excesso, tomam medicamento e às vezes não resolvem, procuram outras técnicas e não resolvem. A ozônio terapia teria alguma contribuição nesses casos? Então, a ozônio terapia a gente usaria ela na autoemo, né? Para restabelecer o sistema imunológico. Nós aqui na clínica temos a lâmpada de UVB-NB, que é a lâmpada azul, que é uma das melhores lâmpadas do mercado. A gente ouve muito, assim, as pessoas irem a passo fundo fazer essa lâmpada. Então, a gente está divulgando que não precisam ir a passo fundo fazer. Então, além, a gente está tratando as dermatoses e as psoríases também. Então, a gente faz uma associação da lâmpada UVB-NB, que é a banda estreita, né? Junto com a ozônio terapia. O tratamento é excelente. Bom resultado. E essa lâmpada, além dos problemas de dermatite, o que mais a gente pode dizer que ela pode ajudar a solucionar o problema? Então, nós usamos a lâmpada para tratamentos de saúde, tá? Usamos ela para quem tem hepatite, que são as icterícias, né? A gente usa para a psoríase. A gente usa para pacientes imunodeprimidos, que são as pessoas que vêm com radioterapia e quimioterapia. Então, a gente faz associações. Nós não trabalhamos especificamente só com a ozônio, né? A gente sempre dá um suporte de outras técnicas, porque a gente tem a oferecer, né? Então, melhora, potencializa. Um potencializa o outro e acelera o tratamento, né? Então, é o laser, a lâmpada de UVB, o ozônio e assim. Então, sempre é importante realizar esses tratamentos conjuntos para ter um resultado mais eficaz e mais rápido. Porque algumas pessoas acabam, às vezes, cansando de fazer uma, duas, dez sessões, dependendo do caso que tem. E acabam deixando de lado por achar que não está tendo uma solução. É, um exemplo assim. Pessoas que nos procuram... Um exemplo bem comum, candidíase, né? Ou problema gastrointestinais. O ozônio vai contribuir? Vai, vai contribuir. Mas, se você não tem uma desintoxicação do fígado, uma dieta alimentar com restrição de alimentos inflamatórios. Então, isso também. Tu vai fazer o ozônio, até que você estiver fazendo, você vai melhorar. Mas, a partir do momento que você para de fazer, não é uma cura. É uma melhora temporária. Isso. Então, o importante sempre é utilizar todas essas técnicas para ter um resultado eficaz. Raquel, vamos falar um pouquinho agora sobre a podiatria. Algumas pessoas também se perguntam o que é podiatria. De que forma eu posso beneficiar dela. Então, explica para nós. Então, a podiatria, ela nasceu em 2007, né? Com uma especialização da área da enfermagem. Então, a podiatria é um enfermeiro ou fisioterapeuta que tem uma especialização em estomaterapia, né? Ou, especificamente, podiatria clínica. É uma especialização que é diferente de quem é técnico em podologia. Porque o técnico é só um ensino médio e um curso de 1.200 horas. A podiatria já é uma especialização. Muito bem. A gente está hoje gravando o nosso programa aqui na Podologia Erechim. Falando um pouquinho de todas as técnicas utilizadas aqui, todos os tratamentos que você pode fazer por um custo baixo, com segurança e resolver os seus problemas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo. Porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos hospital Unimed. Uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o centro de qualidade de vida Unimed. Que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor. Porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. O Ningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de curso segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia. A harmonização orofacial. Especialização em ortodontia. Imersão básico e avançada em toxina butonínica. E preenchedores ourolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos. Agregando qualidade de vida e economia. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado. E ficou ainda maior quando recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unic Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unic. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje aqui da Podologia Erechim. Então a clínica oferece diversos tipos de tratamento. Então a gente convida vocês para virem aqui conhecer. Fiquem atentos a essa entrevista para saber o que vocês podem ter de benefício vindo aqui na Podologia Erechim. Nós estamos conversando com a enfermeira, a Raquel Helena de Quadros Brandão. Também estudante de biomedicina, essa área nova e que vem fazendo diferença no mercado. E muitas pessoas às vezes nem sabem o que é a biomedicina. Eu vou aproveitar e já vou te perguntar o que ela estuda. Então, a biomedicina, ela é uma área, eu digo assim, que veio para complementar a área da saúde, né? E as técnicas que o biomédico faz são procedimentos um pouquinho mais invasivos. Não foge muito da enfermagem, porque a enfermagem também pode fazer isso, a enfermagem esteta. Mas é algo novo e que veio para contribuir, para agregar o tratamento da área da saúde. Raquel, voltando ao nosso assunto aí da podiatria, essa técnica que muito tem contribuído. Quais são os tratamentos que a gente pode falar? Então, na área da podiatria, então, a gente faz confecção de palmilhas proprioceptivas, que é uma avaliação biomecânica. Então, a gente avalia toda a parte postural do cliente e consegue confeccionar palmilhas específicas para esse cliente. Ou seja, para diminuição de impacto, facite plantar, esporão de calcânio, calosidades, né? Que reincide, você às vezes até tenta tirar alguns calinhos, eles retornam, né? Então, na verdade, o teu problema é postural. Trabalhamos com a parte de feridas, né? Toda a parte de membros inferiores. Trabalhamos com LED, com laser, com ultrassom, com ozônio, né? Para tratamentos de onicomicoses, psoríases. E agora uma técnica nova de cantoplastia, praticamente em dolor e sem sangramento. Então, as mulheres, principalmente, são as que mais reclamam de calinhos, de dores nos pés. Aqui a gente pode achar um conforto. Sim. Porque como que a gente trabalha, Sandra? A pessoa vem com muita queixa de calosidade. O que a gente observa, assim, que tem muitas pessoas que tratam os calinhos com calicida, né? O calicida, ele contribui muito para o desenvolvimento de feridas. Então, assim, quem acompanha a nossa página da Podologia Erechim ou o nosso site, consegue visualizar quantas feridas a gente está tratando pelo uso do ácido salicílico. Então, assim, a calosidade, ela tem várias manifestações. Ou é postural, né? O uso de calçado incorreto. Ou também são as deformidades ósseas. Então, se é um pezinho muito magro, que tem as articulações muito salientes, também contribuem para o desenvolvimento da calosidade. Então, muitas vezes, quando não está a nosso alcance fazer o tratamento da calosidade, como nós estamos falando, a gente passa para os especialistas, porque muitas vezes são casos cirúrgicos, tá? E além de tudo isso, ainda temos os tratamentos faziais. Os mais queridos de todas as mulheres e homens também que buscam se manter jovem. E hoje, a nossa face é um cartão de visita, é um cartão que a gente distribui diariamente. E precisamos cuidar dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre fios de sustentação e fios de PDO. E o que são? Então, essa é uma novidade que eu estou trazendo para a Erechim, né? A gente está bem feliz, quero divulgar bem esse trabalho. Porque, então, assim, é um procedimento simples, tá? Os fios de PDO, então, são fios absorvíveis, que você coloca eles na derme da pele, tá? Na região da derme. Então, a gente tem epiderme, derme e hipoderme. Então, na segunda camada da pele, tem um efeito lifting e produção de colágeno. Então, as mulheres, a partir dos 35 anos, já podem fazer o uso do fio de PDO. Para as mais jovens, que não têm sinais do bigode chinês, como a gente diz, os raios de sol, o Wi-Fi. Então, a gente vem com o trabalho do Skin Buster. Que o Skin Buster, então, são injeções na face de vitamina C e ácido hialurônico. Vai estar estimulando. Vai estimular o colágeno, vai clarear a pele, né? E vai prevenir as linhas de expressão. Então, vai retardar o processo de envelhecimento precoce. Raquel, é o preenchimento com ácido hialurônico. Esse é a partir dos 35 que a mulher pode começar a fazer? Ou qualquer idade já pode fazer? E como é que ele funciona? A absorção, a durabilidade no rosto? Tá. Então, assim. Os fios de PDO têm uma durabilidade de um ano e meio. Tá? Então, você vai fazer o lifting. E você vai ter uma durabilidade de um ano e meio. É claro que nesse um ano e meio vai retardar o procedimento de envelhecimento. Então, ele vai ficar... Por mais que já venceu esses fios, né? Que eles são absorvíveis. Mesmo assim, a tua pele vai continuar ficando boa. E o Skin Buster, então, pode ser usado a partir dos 20, 25 anos. Porque ele também atua como preventivo. Muito indicado pra quem tem sequelas de acne, cicatrizes de acne, né? Também muito indicado pra quem tem cicatrizes na face. Que tem vergonha, né? Da cicatriz. Os homens ainda têm a barba, que podem deixar a barba crescer, né? E esconder um pouquinho. Mas as mulheres, cicatrizes de ponto, de machucado, enfim. O Skin Buster ajuda muito. Então, independente de idade. Só os fios IPDO, sim, que você precisa ter um diagnóstico, assim. Ter linhas de expressão mais profundas pra poder usar. Esses fios são colocados nesses famosos pés de galinha. E no lábio também? Sim. Então, agora, só uma correção. Não se diz mais pé de galinha. Se diz raios de sol. E aqui também não é mais marionete. Aqui é Wi-Fi. Tá muito modernizado. Isso, exatamente. Então, outra novidade são pras mulheres que querem ter uma boca mais sensual. Nós temos, então, os fios de PDO liso. Que é pra fazer o contorno do lábio. E depois você pode fazer o ácido hialurônico ou o PRP pra dar o volume. Pra ficar com o bocão. E a durabilidade também é um ano e meio. Tá, mas esse bocão, antes da paciente fazer, vocês vão estudar ela pra não ficar com aquela boca exagerada também, né? Sim, com certeza. A gente faz um teste antes, né? E as aplicações sempre iniciam com pouco. Pouca quantidade de ácido hialurônico. E conforme a gente vai massageando, vai vendo a localização do ácido hialurônico, vai mostrando pra cliente, a gente termina ou dá continuidade ao trabalho. Ok. PRP, essa técnica renovadora de rejuvenescimento? Exatamente. O PRP é plasma rico em plaqueta. Então, assim, nós usamos o plasma rico em plaquetas para tratamentos de rejuvenescimento, né? Que ele é riquíssimo em proteína e colágeno. E a gente usa o PRP também para as cartilagens, como que a gente chama, desgastes de quadril, desgastes de joelho. Então, daí a gente associa o PRP com o ozônio, tá? E o PRP na área da estética é para rejuvenescimento. Isso aí. E também a durabilidade dele é um ano e meio? Também é um ano e meio. Mas, assim, porque você pode... A pessoa que faz o PRP uma vez vê o quanto a pele fica melhor e não larga mais desse tratamento. Por quê? Porque evita aquela compra excessiva de cremes, entendeu? Que dói no bolso. Isso. Então, assim, você... Uma aplicação de PRP vai... Tu não precisa estar todo dia fazendo uso de creme hidratante, de creme noturno, né? Tu vai usar somente o teu filtro solar. E eu ia te perguntar. Todos esses tratamentos aliados a beber água, uma boa alimentação e cuidado também com a exposição solar? Então, a exposição solar é importante, né? Hoje, assim, o modismo é de que a gente não deve pegar sol. Mas a gente precisa muito porque a nossa deficiência de vitamina D, quando está abaixo, a nossa pele fica horrível, o nosso cabelo fica horrível, né? Então, hoje, todo mundo quer fugir do sol. E o que não é correto, né? Então, assim, um filtro solar de no máximo 30, né? Para peles claras. Peles mais escuras não é necessário filtro solar de 30, né? Desde que você consiga reaplicar até duas vezes ao dia, né? Muita água, exercício físico, né? E alimentos que estimulem os hormônios. Porque os hormônios são a chave da juventude. É verdade. Então, aqui na clínica, diversos tratamentos, um complementando o outro e todos oferecendo um resultado eficaz para o paciente. Isso mesmo. Então, assim, a gente gostaria de convidar a população, né? Eu e o Anderson trabalhamos juntos, né? Então, a gente tem vários serviços aqui na clínica. Alguns serviços, assim, que muitas pessoas não conhecem ainda, né? Então, a gente tem o site, que é podologierechim.com.br E pode ligar no 2106-1475 para marcar uma avaliação. A gente é bem acessível para conversar e tirar as dúvidas. O nosso endereço fica na Avenida Santo Dalbosco, 195, bem em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Não tem como errar. Raquel, obrigada por nos receber aqui na clínica. Espero que as pessoas tenham aproveitado essa entrevista, tenham prestado atenção nas dicas, nas formas que a podologia tem para ajudar todos vocês. Podologia, podiatria, agora também com tratamentos estéticos que são fundamentais. Não somente para as mulheres, mas também para os homens hoje, que é uma necessidade a gente estar bem para se sentir bem. Já que todas as pesquisas apontam que vamos viver bastante tempo ainda. É verdade, é verdade. Então, assim, a clínica tem o Anderson também, né? Que a gente disponibiliza ele, porque às vezes os homens têm uma certa restrição, têm vergonha, né? Os nossos atendimentos, assim, o profissional e o cliente, eles não ficam expostos, né? Então, as pessoas podem vir, ficar bem tranquilo, bem discreto, sem problema algum. Obrigada, Raquel. Obrigada, eu que agradeço. E a gente agradece também a companhia de todos vocês. Reforçamos o convite para que venham conhecer a podologia Erechinhos. O endereço está aqui na barra do programa. E desejamos a todos vocês uma boa noite e uma excelente saúde.